Fala, canal Arcanx Gamanari Bom galera, hoje estamos aqui com esse vídeo maravilhoso Esse vídeo é a volta de uma nova série que temos aqui no canal Uma antiga série mais ou menos É o Arcanx Comenta Beleza, eu vou fazer o... Eu vou visualizar um trailer de algum vídeo, de algum jogo No caso hoje seria... Hoje será o World of War O novo trailer É o World of War 4 que vai sair Então é isso aí galera, eu tô muito feliz Porque eu não tenho um Playstation 4 nem Xbox Mas eu quero ver as gameplays Eu quero ver porque o jogo Ele pretende ser muito bonito Ele tá parecendo ser muito bonito Então é isso aí, eu tô muito ansiosão pra ver E já é o terceiro trailer Já é o terceiro trailer desse jogo Que temos aí Da Playstation 4 Da Playstation... é Playstation 4 não, eu falei até errado, da Playstation Mas beleza, vamos lá Temos aqui Já Vai tá aí Coisado Porque o Direito dos Autorais Pega isso aí Então beleza Só vai 3... 3, 2, 1 Foi Esse é o filho do Kratos Eis que vejo minha mãe Eis que vejo meu pai Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Eis que eles me convocam Olha aí Pelo visto ele tá vendo a mãe dele A mãe dele vai ser enterrada Não sei, morreu há pouco tempo Claro, tá fazendo o IT E vamos ver o que vai acontecer É o velório dela Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez Olha, eu não sabia disso Que foi a mãe dele que fez o arco Olha aí Temos coisas novas no trailer Esse trailer traz... Olha o Kratos Traz muitas coisas novas Você está livre Ah, eles vão cremar a mulher Eles vão cremar a mãe dele Olha aí Foi o último desejo dela Quem seria essa mulher, meu Deus Nova participante aí do trailer Ela não tava nos outros trailers Ela não tava nem no primeiro Nem no segundo O segundo já mostra muita coisa também Inclusive aquele tal gigante caído Que tavam falando por aí Não sabiam de onde é que era aquele gigante E que já foi descoberto quem ele é Mas isso aqui não é pra esse canal É pra outro canal Então deixa quieto Só vão Realmente Realmente esse arco é muito grande Mas é a mãe dele que deu E é uma herança, então Só tem uma pessoa viva Que pode ajudá-los a chegar lá Me chamam de Mimer O homem mais inteligente e vivo Primeiro corta em minha cabeça Espera aqui Sabe esse seu machado? Tem que tomar cuidado Ô louco, pera, pera, pera Aquilo ali era o machado do Great Sério Forjado? É isso mesmo? Tem que tomar cuidado É isso mesmo, eu acho que é assim É É isso mesmo Sei que você é um deus Não deste reino Mas não há dúvidas Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza E a dele O moleque tem uma cicatriz enorme aqui do lado Aqui Bem louco isso aí Eu já tinha percebido Só que não sabia que era tão grande Na bochecha dele Liberdê-lo pra sempre Você é o próximo Eu acabo com você Matar um deus tem consequências Por quê? Como você sabe? Como você sabe? O poder dessa arma e de todas as outras Vem daqui O menino não sabe Que o Kratos já matou Quase todos os deuses Da mitologia grega Então Ele A mulher falou Que ele não sabe Sobre a natureza do Kratos O menino não sabe Ele simplesmente não sabe Que ele matou até Zeus Então Tá difícil, velho O guri vai ficar com raiva Quando o Kratos contar isso aí Tá difícil Essa convivência Mas beleza Vamos continuar Mas deve ser equilibrado Por isso aqui Pela disciplina Pelo autoconfimento Ele é meio um tio Ben Ele fala Com grandes poderes Com grandes responsabilidades No caso O machado Tem um grande poder E ele tem que Saber lidar Com o poder desse machado Sem ficar muito doido E acabar com tudo Que nem o Kratos fez Antigamente É O velho O guri desmarou Ele tá doente A natureza do menino A sua natureza A luta Dentro dele É Isso aí tá brabo Agora eu sou um homem Como você Não Não somos homens O louco Só mais que isso A responsabilidade É bem maior Olha aí A cobrona Do primeiro E do segundo trailer Olha aí A cabeça Daquele cara Que tava na árvore Lá no início Ele é árvore Não sei se ele é Ou ele tava na árvore Mas essa cobra Ela Nesse novo trailer Pelo visto Ela tem muito Ela significa muito mais Do que Como vimos antes Lá E esse cara Também Tem isso Vai ser louco Esse jogo Essas são as Valkírias Velho Eu acho que Essas são as Valkírias Pra quem não lembra Do primeiro trailer Temos lá no canto Uma Valkíria Passando Mas é só Quem percebeu bem Tá aí Mas só vocês procurarem É Ester eggs Ou Coisas que passaram Despercebidas No primeiro trailer De World of War Vocês vão encontrar Essas Valkírias Que provavelmente São as Valkírias aí Explicou muito O primeiro trailer Olha isso Meu Deus O tamanho disso Claro que ele Poderia dar Praetons né Velho É Opa 20 de abril De 2018 Tá perto Tá perto Tá perto Faltam alguns meses aí Beleza É Como podemos Vou até tirar Isso aqui Que isso aqui O copyright Pega bem Como vimos aqui Este trailer Ele explica muito O primeiro trailer E o segundo trailer Ele falou O segundo trailer Explicou bastante O primeiro trailer Mas esse trailer Agora Ele explica Todos Ele explica bem As coisas Que passaram Despercebidas No segundo E que passaram Muito despercebidas No primeiro Que você pode encontrar As coisas que passaram Despercebidas Na internet Então beleza Vai ser muito bom Muito bom Eu não vou poder Desfrutar dele Porque eu não tenho Xbox Eu não tenho O aparelho Capaz de aguentar Esta máquina Então Eu vou ter que Passar no gosto Então é isso aí Muito bom Muito bom Gostei demais Explicou bastante coisa Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O canal vai voltar Com tudo Desculpe aí Pela demora De postar vídeo Eu fiquei dois meses Sem postar vídeo Mas vocês sabem Que o negócio É difícil Então aí Vamos voltar Agora eu vou gravar Vídeo com o PC É isso aí Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E até mais Valeu